Bom pessoal seja bem vindo a mais um vídeo, hoje vai uma dica bem interessante para quem tem um xbox 360 se você tem um até hoje está funcionando meus parabéns aí você tem um excelente console está resistindo aí no tempo né está resistindo ao tempo tem vários jogos ainda disponíveis para venda sejam usados ou novos pela internet e ainda tem uma biblioteca interessante na loja online do aparelho da Microsoft e a dica aqui é a dica de hoje é como você reinstala né os jogos digitais que você baixou já que você já comprou e às vezes por algum motivo você teve que desinstalar os seus jogos mas agora você quer reinstalar e como faz para encontrar novamente os seus jogos tá existe uma forma bem simples que é ao invés de ir na loja e procurar o jogo porque muitos jogos ainda não estão mais disponíveis disponíveis para você baixar na loja mas se você comprou ele ele está na lista né da sua biblioteca de jogos aí então para que a gente possa começar você precisa estar conectado a sua conta Microsoft tá então basta você se conectar a conta Microsoft depois clicar aqui no botão central do xbox né aí você navega para a direita aqui ó e vem aqui ó gerenciamento de conta tá vindo aqui em gerenciamento de conta você vem aqui ó histórico de download tá muitas pessoas pensam que é em histórico de compras mas isso aqui não funciona mais é aqui ó histórico de download você vem aqui que vai ter a lista completa de download que você fez desde que você usou ele pela primeira vez tá ele às vezes pode demorar um pouquinho a carregar tá você tem que tá obviamente conectado à internet para ter acesso a essas informações pode acontecer de evitar algum erro como aconteceu aqui agora se por um acaso você não conseguir você vem aqui nas configurações de rede ó e manda ele testar a conexão com o Xbox Live ele vai pedir para desconectar todas as contas coisas você disse que sim e aguarda ele fazer todo o procedimento tá é a Microsoft infelizmente tá dificultando aí um pouco esse é processo simples aí que de baixar os jogos que você já tem tá então você precisa aí tá constantemente reconectando e reconfigurando agora voltando aqui ó você aperta o botão central e vai novamente lá você tem que conectar de novo aqui ó entrar no perfil porque foi desconectado tá então você entra aqui ó tá fazendo o perfil novamente aguarda um pouco né um pouco demorado entrei aqui agora você vem novamente ó configurações gerenciamento da de conta histórico de download agora sim apareceu tá vendo é um novo processo aí como eu disse pessoal da Microsoft tá dificultando bastante você abaixar novamente o jogo então ó eu não tenho limbo o limbo é baixado aqui eu vou vir aqui ó basta eu selecionar ele ó torcer para não dar nenhum erro baixar novamente é um jogo pequeno aqui ó e basta aguardar agora que ele vai baixar novamente e pronto aí transferência concluída com sucesso é só voltar aqui agora se você quiser baixar mais algum jogo basta continuar vendo a lista aí ó meus jogos agora estão disponíveis aqui tá o língua que não estava aqui agora está tá bom tá isso pessoal espero que tenha gostado desse vídeo deixa aí nos comentários se você gostou se você tem alguma dúvida é isso aí pessoal obrigado e até a próxima valeu